A Espanha registrou 276 mortes a mais neste sábado pela Covid-19 e atingiu o total de 25.100 óbitos no primeiro dia do relaxamento das medidas de restrição que permite que as pessoas realizem atividades físicas ao ar livre. Segundo o epidemiólogo Fernando Simon, porta-voz do Ministério da Saúde, os números apresentados hoje mostram uma linha descendente, clara e favorável, mantendo as tendências dos últimos dias. A redução no número de casos e no índice de contágios tornou possível permitir que as pessoas saiam para caminhar ou fazer atividades físicas nas ruas, de forma individual e com algumas limitações de horário e distância de casa. Depois de sete semanas de confinamento obrigatório, com autorização apenas para sair para comprar itens essenciais e em caso de emergência, milhões de pessoas acordaram cedo na Espanha e aproveitaram as primeiras horas do relaxamento de medidas. O governo espanhol estabeleceu uma série de faixas horárias para os grupos da população, organizado por idades, para evitar grandes concentrações de pessoas nas ruas e proteger os mais vulneráveis. Ainda assim, Simon alertou a população ao lembrar que ainda existe o risco de novos picos caso as medidas de prevenção da infecção não sejam mantidas. E, por tanto, eu acho que com muita precaução e com muito cuidado.